Fala, galerinha do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Pessoal, vamos para mais uma partidinha aqui de Free Fire, né? Vamos ver no que vai dar hoje. Essa partidinha de Free Fire. Pulei aqui na clock, gente, porque eu gosto de pular aqui na clock, em Bimazak. Esses dois lugares eu gosto. Vim para cá. Tem gente aqui. Vim para cá. MP40, né? Pelo menos eu acho. Mano, que bosta, velho. Ah, vai cagar, mano. Eu, hein? Tá doido. Eu, hein? Esse panaca aí. Ah, matou. Vem cá ajudar, vem cá ajudar, vem cá ajudar, vem cá ajudar. Ô, moça, ajuda aqui. Eu, aí. Uai, pisava, né? Ah, valeu. Agora eu preciso de kit, né? Olha, já cheguei caindo, mano. Aquele cara me pegou desprevenido, mano. Nossa, eu acho que era... Será que era hacker? Já caiu com grosa já, mano. O que que é isso, mano? Deixa eu... Não posso nem aparecer. Eu tô sem kit? Tô sem kit de tudo, mano. Nossa, velho. Que partida mais louca. Eu, hein? Aqui, um kit aqui, ó. Deixa eu me curar aqui, pelo menos um pouco, né? Nossa, velho. Trocar a forma por essa daqui. Não. Cheguei caindo já. Eu, hein? Embarrado aqui. Nossa, o negócio é partida assim, não. Eu já achei caindo. Vai, menina. Já tinha muito sangue, né? Eu tava cheia de sangue já. Já tava cheinha, né, Milena? Então, já tava cheia de sangue, né? Colete novo. Começou a botar a bagaça. Olha, meu Deus. Olha, um kit ali, ó. Peguei esse kit aqui. Mano, eu já cheguei perdendo sangue. Eu, hein? Vou curar mais um pouquinho aqui. MP40. Vou trocar a capa pela Scar. Mano, só sei que isso aqui tá foda. Não tô entendendo nem nada. Eu, hein? Já chegou, já me derrubando. Véi, que cara parece que tava era de hacker. Porque não tem base dentro daquilo, não. Eu, hein? Agora o mapa foi ninguém. Caramba. Tô até agora encabulada, gente. O que aconteceu nessa partida? Vamos andar mais, porque... Aqui parava, porém, não dá, né? Vou pra lá. E atrás do polvo. O que tem de bom aqui? Nada de bom, não. Ninguém aqui, ninguém aqui. Mano, eu queria que esses bonequinhos corressem mais. Mas não corre o suficiente. Acho que eu vou dirigindo. Acho que eu vou dirigindo, que é mais rápido chegar lá. Lá em cima. Vai. Esse carro também não anda. Mas também... Aquele carro preto, gente. Ele corre demais. Nossa, ele é horrível. Não, mais engraçado que os carros sobem aqui. Essas montanhas aqui, né? Vai, carro. Nossa, é devagar demais esse carro. Quanto preto é rápido, esse que é devagar. Pronto. Mas tem gente aqui. Saiu correndo ali dentro da casa. Vou sair do veículo. Vou matar aquela guriazinha. Deitei. Deitei. Matei. Ah, guri. Achou que você ia escapar de mim, né? Tá enganada. De mim ninguém escapa, não. Até parece, né? Tem vezes que eu morro igual um bosta. Ah, gente. Eu gosto de jogar com o meu cunhado. Ele é tão bom pra jogar. Só que ele quase não tá jogando. Vou de carro de novo, gente. Tô com preguiça de sair andando. Pegar o carrinho aqui de novo. Esse carrinho aqui devagar, né? Ah, até que aqui ele tá correndo. Vou ver. O que que tem aqui de bom? Vou frear. Vou sair. Vamos ver o que que tem de bom pra cá, né? Mano, cadê o polvo? Eu, hein? O polvo tudo sumiu. Tô ouvindo tiros. E deitei. É isso aí, Milena, Cristina. Ah, mano. Pegou minha mochila três. Um ladrãozinho. Rouba aqui o da gente. Mano, tem um carinha bem ali, mas eu tenho que pegar mais sangue. Tenho que completar aqui, porque... Ai, quem me mata, né? E ele tá bem aqui embaixo, aqui, ó. Não sei na onde. Ele passou aqui. Eu vi pra cá. Ah, já matou o carinha, já. Deitei. Vai, termina de matar. Mas não era esse aqui, não. Matei, mas não era esse aqui, não, gente. Era outro. Será que fugiu? Olha lá, é esse daqui, ó. Matei. Não, vai roubar meus kills. Rouba aqui, o povo quer roubar até meus... Olha, ó. Ah, moleque, essa partida tá muito boa. Vocês acham que vocês vão me matar, né? E aí, povinho. Matei cinco. Tá até bom. Deitei. Cadê o carinha que tava atirando lá em cima? Matei. Caramba. Acabou a minha bala de perto. De longe, quer dizer. Matei. Matei. Haha. MP 40, valeu. Caramba, eu acho que esse aqui era o squad inteiro, mano. Vou relar kit aqui, né? Mano, certeza que esse aqui... Ah, não, né? Não, porque o de baixo tava tretando ele com o de cima. Gente, mas eu estou muito boa. Estou muito boa. Vamos ver se dá pra matar mais gente. Ah, não, só tem duas pessoas. Porque nossa squad ainda tá vivo, né? Só tem mais duas. Traca, não vai ter mais nada. Só mais duas. Eu matei oito. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa partidinha tá boa. Tá até boa essa partida. É, tá sem ninguém aqui, hein? Cadê, gente? Cadê o povo? Ah, já matou? Só matou. Tava tudo pra lá. Tá vendo onde que tava? Ah, tá. Tava pra lá. Ó, de bima. Então, gente, foi esse o vídeo. Ó, nossa squad matou dezoito. Dezoito, dezenove, vinte e um, dois, três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e nove, véi. Vinte e nove. Então, falou. Fui. Beijos. Tchau, tchau.